O Bate-Papo Empreendedor de hoje está no alto da Avenida Paulista. Estamos em um dos escritórios da Impartec, uma empresa especializada em tecnologia. Um dos sócios é o Hélio Sá, ele vai contar um pouco para a gente da trajetória dele e também da Impartec. Obrigado por nos receber, Hélio. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da nossa trajetória. Vamos falar dessa trajetória, o que faz a Impartec e o que é a Impartec? A gente busca transformar o dia a dia dentro das empresas. A gente que parte do processo de transformação digital que a gente está vivendo, além de pensar na entrega dos serviços e produtos para o consumidor, acho que é fundamental a gente tratar bem o colaborador. A gente falar de produtividade, de colaboração, de inovação dentro das empresas. Acho que parte do processo de transformação digital tem que acontecer e a gente enxerga isso como uma tendência atualmente, da empresa para com seus colaboradores. Como é que eles consomem informação, como é que eles geram conhecimento, como é que eles são mais produtivos e vivem em um ambiente mais colaborativo. Esse é o nosso papel. Se a gente comparar 20 anos atrás, ou até um pouco menos, 10 anos atrás, a nossa expectativa de utilização de tecnologia era ter em casa o que a gente tinha nas empresas. Não era tão fácil o acesso a computadores e a tecnologia. Não existia ainda, fundamentalmente, os smartphones dentro de casa. Então, a empresa representava o auge de tecnologia no nosso dia a dia. E isso mudou muito rápido. Então, hoje, o potencial que a gente tem no celular, ele é infinitamente maior e vem crescendo exponencialmente. E as empresas têm buscado uma transformação. Mas o consumo de tecnologia dentro de casa avançou muito mais nos últimos 10 anos do que as empresas conseguiram entregar para os colaboradores. Quando você vive na sua casa, no mundo extremamente moderno, e vem para a empresa e não sente essa modernidade, na mesma potência, na mesma amplitude, isso gera um descontentamento. A rapidez da tecnologia é uma coisa absurda. A gente, para acompanhar, a gente fica muito lá atrás. A gente fica muito mais diferente de você, porque você, qual a tua formação? Eu sou formado em tecnologia, sou engenheiro, e tenho 35 anos. Você já nasceu quase ali na... Eu acho que eu nasci na transição. Na transição. Eu acho que a geração que já nasceu digitalmente deve ter ali entre os seus 18 e 24 anos hoje. Ela já nasceu 100% do mundo digital. Eu acho que ainda vivi essa transição. Então, acho que esse é um papel super importante. Eu consigo olhar os dois mundos, porque eu vivi e vivenciei bastante no meu início de carreira o que era a tecnologia para dentro das empresas. Há quanto tempo a Empartec existe? A gente está no nosso décimo ano. Esse é o nosso décimo ano. E nesses 10 anos, qual o período que você encontrou mais dificuldade? Olha, eu acho que empreender é uma jornada de desafio constante. Você tem diferentes tipos de dificuldades. Essa é a grande verdade. Então, no começo, você tem uma dificuldade de escala, uma dificuldade de administração, de gerenciamento. Depois que você passa para um determinado estágio, você tem um desafio constante de inovação. Acho que isso tem ficado cada vez mais evidente. Então, eu posso olhar vários desafios. Mas se eu for falando do desafio maior que a gente enfrentou recentemente, o nosso mercado enfrentou uma mudança muito grande. Principalmente, parte dessa mudança de mercados que a gente tem visto. Vários mercados, vários tipos de serviços têm mudado muito rapidamente. E a gente mesmo sendo uma empresa de tecnologia, o nosso mercado, a nossa tecnologia também mudou. Tem que se reinventar. E a gente teve que se reinventar num período muito rápido. Esse foi o principal desafio que a gente enfrentou nos últimos três anos. E a gente concluiu com sucesso. Mas foi um período de grande investimento. A transformação é um período de grandes incertezas. Você não tem como ter uma jornada muito clara. Mas, fundamentalmente, com muito trabalho, você consegue passar por esse objetivo. A gente passou. Transformamos uma empresa em mais ou menos um ano e meio. Uma empresa já rodando, já consolidada com clientes e com projetos, produtos. Conseguindo transformar, renovar a nossa entrega. E aí foi super interessante que a gente colheu, um ano depois, um crescimento de mais de 100% da empresa. Depois dessa transformação. Um ano? Em um ano. No ano passado. 106% para ser mais exato. Agora, Elio, qual é o produto que vocês oferecem para as empresas? Olha, pensem em todo o recurso digital que os colaboradores precisam para se comunicar. para trocar informações, para ser mais produtivos no dia a dia, de projetos, de grupos de trabalho, até dentro das suas áreas. Então, basicamente, a gente tenta colocar inteligência, inteligência artificial, user experience, dentro de plataformas digitais web. Para facilitar um pouquinho, seria um portal que consolida conhecimento, serviços para as grandes empresas do Brasil. Mais do que comprar tecnologia e mais do que saber da tecnologia, a gente tem que usar bem. Então, grande parte do nosso trabalho, de continuidade do nosso projeto, é usar a tecnologia da melhor forma possível. E na melhor forma, para cada empresa. Fundamentalmente, é importante entender que cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem um tipo de serviço, um mercado que ela adota. Então, o nosso papel é entender a cultura das empresas, o mercado e como é que as tecnologias se adaptam. Quantas empresas hoje vocês atendem? Olha, a gente tem uma carteira atualmente de 90 clientes ativos e são clientes, basicamente, de grande ou grandíssimo porte em empresas nacionais com presença mundial. Em Patec, tem em São Paulo e no Rio? Isso. Dois estatuários físicos, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Barra da Tijuca. E a gente atende, basicamente, o território nacional inteiro, através de tanto de tecnologia, com reuniões remotas, etc. Mas a gente acaba viajando bastante, para a gente a presença é muito importante. E alguns projetos internacionais, também nos Estados Unidos e na África. Você precisa de bastante gente. Sim, sim. Fundamentalmente, esse é o grande desafio de toda empresa de crescimento exponencial. É força de trabalho. É capacitação. Acho que esse é um desafio não só nosso, é um desafio do mercado brasileiro. E a capacitação e a formação dos nossos profissionais tem sido uma das linhas de grande investimento nos últimos dois anos. Ser empreendedor, você tinha esse sonho antes de empreender? Olha, eu acho difícil ter esse sonho, porque vivendo hoje 10 anos dessa jornada, ela é tão diferente de qualquer sonho, que seria muito fácil para mim falar, ah não, sonhava. Não, talvez o meu sonho fosse um pouco menor. Fosse ter um dia a dia de trabalho que eu conseguisse me identificar mais, que eu pudesse ter uma proposta de valor para os meus clientes e para os meus projetos mais benifinida. Então, acho que isso me fez iniciar o processo de ser empreendedor. Mas ser empreendedor envolve muita coisa boa e muitos desafios também. Então, acho que o meu sonho era um pouquinho menor. E hoje em dia, depois de 10 anos, eu consigo realizar e consigo ser bem feliz com isso. Como que você iniciou na carreira? Olha, eu trabalhar para uma grande empresa multinacional aqui no Brasil e decidi empreender quando eu identificava que o meu estilo de fazer projetos ou ter entregas ou atender clientes era um pouco diferente. Eu sentia que eu podia fazer algo mais. E depois de quase um ano sabático, onde eu acabei focando na minha realização, tanto em descanso, mas também em capacitação, em formação, em estudo, acabou gerando um conjunto de pessoas que trabalhavam, que se reuniram por um mesmo propósito, por acreditarem, podiam fazer um pouco diferente. E desse propósito surgiu o Empartec já atendendo, desde o seu primeiro ano, em empresas multinacionais. O choque desses dois modelos de trabalho é brutal. Para o bom e para o mal no sentido de desafio, no sentido de insegurança. Mas é divertido, é muito gostoso. Como que é o marketing da Empartec? Olha, hoje em dia com o marketing digital, isso é super interessante. A visibilidade com redes sociais, com redes sociais focadas em trabalho, em profissional, é uma exponencialidade muito grande. Eu acho que até a gente faz pouco marketing, mas a gente tem uma marca bem forte e reconhecida no nosso segmento. Então, acredito que a gente pode fazer melhor. Mas o nosso marketing hoje é basicamente todo direcionado ao web. A nossa presença web e como a gente entrega conhecimento pelas plataformas. Em tecnologia é difícil a gente falar isso, mas falar em futuro. Dá para você olhar para frente e pensar na Empartec daqui a alguns anos? Olha, eu concordo contigo que é muito difícil. Até porque o mercado muda toda hora. Então, hoje, depois de um crescimento tão forte nos últimos dois anos, o meu trabalho tem sido só isso. Ou seja, como é que a gente se prepara para o crescimento. Então, o que eu posso te falar, sem certeza nenhuma, é que eu tenho confiança que a gente vai continuar crescendo e que os desafios são outros. A cada rodada de crescimento que você faz, realmente você tem que se renovar. Se renovar tanto profissionalmente, mas seria quase como se você tivesse que treinar novos músculos. Então, acho que para os próximos dois anos, a gente continua num crescimento muito forte. Está acompanhando o momento do Brasil, agora, de economia aquecida, etc. E acho que a gente aprendeu a rodar esses ciclos de teste das nossas ideias muito rápido. Então, isso tem sido super interessante. A cada nova ideia, a gente valida com alguns clientes mais parceiros. E logo que essa ideia realmente tem fit, que ela atendeu bem alguns clientes, a gente já coloca no mercado e tem uma expansão. Então, se eu olhar para os próximos três anos, eu espero fazer mais vezes isso. E fazendo mais, eu acho que o nosso crescimento vai ser, no mínimo, igual ao que foi ano passado, o que já é bastante desafiador. Quero que você dê dicas para quem quer empreender. Olha, acho que eu posso dar várias dicas, mas o primeiro ponto é, sendo bem transparente e bem sincero, não é uma jornada fácil de só glórias. Então, não comece a empreender achando que vai ser melhor ou vai ser muito mais fácil do que a gente tem no dia a dia de uma empresa. Não é assim. Na verdade, é muito mais difícil. A responsabilidade é muito maior. Você tem desde a responsabilidade com a empresa, como com as pessoas que trabalham na sua empresa. Então, fundamentalmente, não empreendam achando que vai ser mais fácil, que vai ser uma jornada de curto prazo. Isso é uma coisa que eu converso bastante com as pessoas que procuram a gente. Não pensem que empreender é uma jornada de meses, é uma jornada de anos e talvez décadas. Eu posso falar para vocês que a gente está na nossa primeira década, né? E a nossa primeira década, talvez a gente esteja começando a colher os resultados reais de empreender. Mas nos primeiros anos foi muito difícil. Hélio Sá, um dos sócios da Impartec, uma empresa especializada em tecnologia, foi convidado do nosso bate-papo empreendedor. Grande abraço, Hélio. Obrigado por me receber. Obrigado, Maurício. Foi um prazer compartilhar. Espero que tenha ajudado e motivado vocês. Boa jornada para todos. Até a próxima.